Eu sou Priscila Couto, eu sou mentora de carreira há cinco anos, que foi o momento que eu fiz a minha transição. Comecei a acompanhar a Paula Boarim pelo Instagram e gostei da forma como ela trazia as situações de um modo real pra gente. E quando ela abriu as vagas pra formação, o meu intuito, primeiramente, era descobrir como a mente dela funcionava em relação ao atendimento. Como ela prospectava clientes, que ferramentas ela utilizava. A gente sabe que no decorrer da nossa carreira, a gente utiliza muitos mentores como forma de modelagem. E eles têm um papel essencial de fazer a gente refletir e abrir os olhos pra algumas coisas. E no momento que eu comecei a formação, eu entendi que o que ela tava entregando era mais do que isso. Eu tinha naquele momento o prazer de sentar na mesma mesa que ela, entender como a cabeça dela funcionava em relação à mentoria, que tipo de ferramenta ela utilizava, que tipo de livros ela baseava. Como ela entendia a necessidade do cliente, eu trocava com a gente. E isso, sinceramente, foi fantástico pro meu desenvolvimento. Eu digo que ela até alugou um triplex na minha cabeça, me fazendo pensar que tinha algumas atividades em que eu entregava pros meus mentorados, mas que elas não refletiam no meu preço como um todo. E às vezes não era nem valorizada da forma que eu precisava valorizar. Então foi muito importante estar junto com outros profissionais pra fazer essa troca. Foi muito importante sentar com ela na mesma mesa, entender que eu tava no caminho certo e com ela eu conseguia atingir outros resultados maiores ainda, por mudar a minha forma de pensamento, por mudar a minha forma de prospectar. Eu te indico.